Esse vídeo é pra ti que já investe ou que tá começando e tem o sonho de um dia viver de renda, viver dos rendimentos da tua carteira de investimentos. Imagina como seria bom estar lá na praia, estar viajando, estar com a tua família e ter a certeza que a tua carteira de investimentos está te gerando renda suficiente pra custear todos os teus gastos do dia a dia. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual a conta, qual que é o cálculo, como tu chegar no número mágico pra saber qual que é o valor que você precisa ter pra viver de renda. E eu vou te mostrar algumas coisas que muitas pessoas, muitos outros vídeos que eu vi aqui no YouTube não te falam quando o assunto é como fazer a conta pra chegar no patrimônio ideal pra viver de renda, tá? Então fica ligado nesse vídeo. Se tu quer chegar no número mágico, quer ter a certeza de quanto você precisa acumular ao longo do tempo. O primeiro passo que a gente precisa dar aqui é chegar no número aproximado do teu custo de vida mensal e depois do teu custo de vida anual. Então qual o total de gastos que tu tem ao longo do teu mês, somando lá aluguel, a fatura do teu cartão de crédito, os gastos que tu tem com combustível pra te locomover, te alimentar. Então a gente precisa chegar nesse número, tá? Beleza, esse é o primeiro passo. Depois a gente vai multiplicar isso por 12. Então vamos supor que você tenha um custo mensal de 6 mil reais. Vamos fazer a multiplicação por 12 e a gente vai chegar no teu custo de vida anual, tá? Depois que a gente tiver esse custo de vida anual, a gente vai dividir o teu custo de vida anual pela rentabilidade estimada da tua carteira de investimentos, né? E é aqui que pode complicar um pouquinho a forma de fazer esse cálculo, mas eu vou te ajudar nesse vídeo. Vou colocar aqui na tela a fórmula só pra te não esquecer. Custo de vida anual dividido pela rentabilidade estimada da tua carteira. Esse é um cálculo simples, consegue estudar direto na calculadora do teu celular ou pode utilizar o Excel pra facilitar. Então vamos aqui pra tela do meu computador. Vamos supor que eu tenha um custo mensal de 6 mil reais por mês. Multiplicando por 12 eu teria um custo anual de 72 mil reais por ano. Se eu dividir por 10% ao ano de rendimento, que é um rendimento aí que a gente pode considerar um rendimento possível de ser obtido ao longo do tempo, considerando uma carteira conservadora, a gente precisaria de um patrimônio de 720 mil reais pra poder viver de renda, digamos assim. Com esses 720 mil reais eu poderia custear o meu custo de vida mensal de 6 mil reais, tá? Esse é o primeiro cenário, mas tem uma pegadinha muito importante aqui que eu quero te explicar agora. Quando a gente está fazendo uma projeção de rentabilidade, é muito importante a gente entender o conceito de rentabilidade real. Ou seja, quanto que a gente consegue efetivamente ter de rendimento acima da inflação. Porque olha só, pensa comigo, de que que adianta se eu morasse na Argentina e a minha carteira tivesse rendido 50% no ano, mas a inflação naquele mesmo ano foi de 80%? Quer dizer que eu não tive um ganho real, eu inclusive perdi dinheiro porque a minha carteira rendeu abaixo da inflação. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de cálculo aqui, a gente pode considerar dois cenários. O cenário com a rentabilidade nominal, seria a rentabilidade cheia, digamos assim. E o cenário da rentabilidade real, que aí vai ser a rentabilidade apenas acima da inflação. Mas a gente vai fazer essas duas contas aqui no vídeo. Primeiro eu quero te mostrar como a gente considerando a rentabilidade nominal aqui de 10% ao ano. Então a gente precisaria um patrimônio de 720 mil reais para poder viver de renda. Beleza, a gente já chegou nesse número. Mas Matheus, como que eu faço para acumular 720 mil reais? É muito difícil. Quanto tempo eu vou chegar nesse número? Como que eu faço para chegar lá? Eu vou te mostrar aqui também como que a gente pode chegar nesse valor. Dá uma olhada nessa planilha aqui que eu coloquei na tela, tá? Eu considerei aqui que a gente vai ter uma rentabilidade anual de 10% e que a gente vai ter um aporte inicial, ou seja, a minha carteira aqui, ela vai partir de 20 mil reais. Caso você tenha 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais para iniciar aqui, obviamente que a gente já vai estar partindo de um estágio mais à frente, tá? Mas para facilitar o cálculo aqui, estou considerando que a minha carteira inicial é de 20 mil reais. E aqui do lado, tá? Eu coloquei as faixas, os valores que a gente consegue fazer de aporte mensal. Desde a pessoa que não consegue aportar nada, até a pessoa que consegue aportar 10, 15 mil reais por mês, que aí aqui já é uma faixa maior, tá? Mas vamos olhar aqui entre 500 mil e 2 mil reais de aporte por mês. Vamos supor que uma pessoa consiga fazer aportes de 500 reais por mês. Então, ela começou por 20 mil reais e faz aportes de 500 reais todos os meses. Ela vai conseguir chegar lá naqueles 720 mil reais, que é o nosso objetivo aqui, entre o vigésimo ano e o vigésimo quinto ano, digamos assim, né? Aqui a gente pode ver que na minha planilha ela vai de 20 para 30 anos. Então, a pessoa que investe 500 reais por mês, ela vai alcançar os 720 mil reais, mais ou menos ali entre o vigésimo e o vigésimo quinto ano. Mas, vamos para o segundo cenário, onde uma pessoa consegue aportar mil reais todos os meses na sua carteira de investimentos. Nesse caso, a gente vê que ela já acelera bastante esse processo. A gente pode dizer aqui que entre o décimo ano e o vigésimo ano ela vai alcançar esse objetivo. Provavelmente, ali próximo do décimo oitavo ano, etc., ela já teria acumulado mais de 720 mil reais. Com certeza, né, pessoal, se a gente conseguir fazer um aporte maior ainda, então vamos supor que a gente faça um aporte de 2 mil reais por mês, a gente vai acelerar ainda mais esse processo. Provavelmente, ali entre 10 e 15 anos, a gente já teria uma carteira com mais de 720 mil reais nesse cenário de rentabilidade que a gente está colocando aqui. Eu vou te mostrar outro cenário na sequência, mas antes, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida aqui embaixo, também se inscrevendo no nosso canal para acompanhar os nossos conteúdos todas as semanas e me conta aqui qual é o teu número mágico. Para um pouquinho esse vídeo, faz a conta, qual é o teu número mágico e comenta aqui embaixo que eu quero saber e que eu vou te responder. Antes de eu te mostrar o segundo cenário, eu quero voltar naquele conceito que eu te falei de rendimento real, ou seja, quanto que a gente consegue obter de rendimento acima da inflação na nossa carteira de investimentos. Dá uma olhada nesse gráfico aqui na minha tela, onde a gente está pegando desde lá dos anos 2000 até o início aqui de 2024, tá? E aí, olha só, essa linha azul aqui de cima é basicamente o CDI, a taxa de juros. A gente vê que lá perto dos anos 2000, ela chegou a passar de 20% ao ano, ela foi caindo, né? E agora a gente está aqui com a taxa de juros entre 10% e 11% ao ano no cenário atual, tá? Quando a gente olha a média histórica no Brasil, a taxa de juros, ela costuma estar entre 10%, 11%, 12%. Então, o CDI, ele costuma estar mais ou menos próximo disso. Quando a gente vai fazer essa projeção, como eu te falei aqui, a gente só vai considerar o rendimento real, ou seja, quanto a gente consegue ter de ganho acima da inflação. Essa linha rosinha que a gente tem aqui embaixo é a inflação que a gente tem desde os anos 2000 até 2024, tá? E a gente consegue ver, pessoal, que na média, tá? A inflação no Brasil, ela costuma estar entre 5% e 6%, Então, o que a gente pode ver aqui no gráfico, óbvio que tem momentos que ela pode disparar e tem momentos que ela cai. Mas, para fins de cálculo, a gente pode considerar esses números. Em torno de 11%, 12% o CDI, em torno de 5%, 6% a inflação. Ou seja, é possível, é bem tranquilo de obter um ganho real entre 5% e 6% ao ano, ou seja, 6% acima da inflação. Se a gente quiser fazer essa projeção de qual patrimônio que a gente precisar acumular para viver de renda de uma forma mais conservadora, o ideal é a gente considerar apenas o ganho real acima da inflação. Aí, o nosso cenário aqui vai mudar um pouquinho. Vamos voltar aqui para o Excel. Vamos supor que eu tenha um custo mensal de 6 mil reais, o meu custo anual vai ser 72 mil, mas o meu rendimento agora, eu vou considerar apenas o rendimento real, o rendimento acima da inflação. Então, vamos botar aqui, rendimento real de 6%, tá? E dessa forma, eu passaria a precisar um patrimônio de 1 milhão e 200 reais para viver de renda. Podem ver aqui que o cenário mudou, né? Mas é a forma mais conservadora de a gente fazer esse cálculo. E aí, vamos voltar agora para a minha planilha lá de projeções. Vamos pensar no mesmo cenário aqui, onde eu tenho uma rentabilidade de 6% ao ano. Eu comecei investindo 20 mil reais e eu preciso chegar em 1 milhão e 200. Então, pessoal, obviamente que esse meu caminho vai ficar um pouco mais longo, né? Se eu começar investindo 500 reais, vai demorar um pouco mais para eu chegar lá. Se eu puder investir mil reais, vai acelerar. Se eu puder investir 2 mil reais, vai acelerar um pouco mais. Mas a mensagem que eu quero te passar aqui, por mais que pareça longe ou que pareça difícil eu chegar nesse patrimônio, o importante é a gente começar. A gente dá o primeiro passo, a gente conseguir criar o hábito de fazer os investimentos mensais. E a partir disso, a gente vai evoluindo. A gente vai aprendendo a investir melhor. A gente vai conseguindo aumentar o nosso aporte e acelerar esse processo aqui de acumulação de capital. Então, o importante é dar o primeiro passo. E é isso que eu quero te motivar aqui a começar com esse vídeo, tá? Se tu acompanha o vídeo até aqui, não esquece de dar uma olhada nos links que a gente tem aqui na descrição, onde tu pode acessar o nosso site lá, www.musaqacto.com. Lá no nosso site, a gente disponibiliza diversas planilhas aqui que podem te ajudar ao longo desse teu planejamento financeiro e da tua jornada como investidor. E para quem tem mais de 200 mil reais já investidos e quer contar com o auxílio profissional para a gente poder te ajudar a montar a tua carteira, montar o teu planejamento financeiro e te acompanhar ao longo do tempo, pode entrar lá no nosso site e entrar na aba de consultoria e te inscrever para que algum dos nossos consultores entre em contato contigo. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu consiga ter te ajudado aqui a fazer um planejamento do teu futuro. E não esquece de te inscrever no nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho